Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje me fazer um vídeo diferenciado, né? Eu sempre posto o vídeo pra vocês aqui ou no local da loja ou do box ou faço de foto pra vocês. Porém hoje eu tô um pouquinho rouca, né? Vai ser um vídeo que eu vou mostrar um catálogo pra vocês de um fabricante de calçado, papete, minha gente, tem cada uma coisa mais linda aí pra vocês. Vocês que tão procurando aí fabricante de calçados, rasteirinha, gente, com esses detalhes em brilhos, né? Cada uma mais linda do que a outra. Eu vou mostrar pra vocês agora as fotos da novidade agora de 2024, que tá super incrível, da Deusado. Por que eu estou aparecendo pra vocês? Às vezes aparece diretamente já as fotos, porque eu tô rouquíssima. Então muitas vezes quando eu faço um vídeo que eu estou rouca, aí as pessoas falam essa não é iral, essa não é iral. E eu tô aparecendo no comecinho do vídeo só pra vocês verem que sou eu, tá, gente? Aí pra não gerar dúvida que é alguém usando o meu canal e às vezes acontece isso, né? E infelizmente muitas vezes a gente perde a voz. Cheguei de viagem, né? Tirei uns dias de folga e tô aqui já novamente pra gente começar a trabalhar e trazer muitas novidades aí pra vocês, tá? Então vamos embora, gente, que eu vou mostrar um pouquinho agora das novidades da Deusado, que tá top demais. Eles enviam pra todo o Brasil, viu, minha gente? A partir de 250 reais em compra, nas excursões e transportadora. Eles têm loja física lá no Moda Center, no setor amarelo. Então eu vou deixar pra vocês aí direitinho o número do WhatsApp, o link do Instagram, tá bom? E o link do WhatsApp pra vocês já clicar e já falar com eles, tá? Então vamos embora, gente, pra vocês ver as novidades da Deusado. Pronto, gente. Agora eu vou logo passando pra vocês também o contato da Deusado, tá? É o DDD 81-994-46-6866. Tem mais dois contatos que eu vou deixar na descrição, mas de preferência vocês falem nesse número que eu tô deixando aí pra vocês na tela, mas que eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do WhatsApp pra vocês, tá? Ó, aí já vai passando alguns modelinhos da Papete. Esses aí que tá mostrando pra vocês são realmente do fabricante. Eles sempre gravam pra mostrar pra vocês a qualidade da Papete. Elas são extremamente confortáveis. Eu posso falar pra vocês porque além de parceria do canal, pessoal, eles são... Eu sou realmente consumidora da Deusado e eles trabalham com qualidade. E, minha gente, o preço tá super incrível, tá? Do tamanho, você já sabe, a grade que é do 30 e 3,34 até o tamanho 39, tá? E elas ficam apenas R$33,00 num atacado. Lembrando pra vocês que eles trabalham com grade. Pra vocês comprarem com um atacado sem ser em grade, vocês teriam que comprar na loja física. Pra envio, tá, pessoal? Tem que ser na grade, que vem com 15 pares. E elas são de R$33,00. Gente, Papete muito barato. Se vocês verem a qualidade dessas Papetes, elas são extremamente macias. Confortável. Com um acabamento maravilhoso. Sabe? Nem outras marcas aí tão conhecidas. É tão confortável quanto essas Papetes, gente. E vocês vão poder lucrar um lucro perfeito, maravilhoso e muito grande aí nessas Papetes, tá? Lembrando pra vocês que a Deusado é muito de confiança. Já é um parceiro aqui do canal já faz um bom tempo, tá, gente? Além deles venderem Papetes, eles estão com bolsas escolares, né? Outras rasteirinhas também, outras percata. Tanto adulto quanto infantil e masculino também. Tem muito mais lá no catálogo pra vocês. A gente tá mostrando aqui um pouco das Papetes que tá saindo agora. Coleção nova, né? Agora pra janeiro de 2024. Vocês já podem, a partir de agora, já solicitar o catálogo e já garantir as peças de vocês. E olha só, gente, que lindeza essas Papetes. Lembrando que eles também têm rasteirinha, moda infantil, masculina e muitas rasteirinhas aí pra vocês, tá bom, gente? Então, aproveita. Tá muito legal o preço. Eles têm rasteirinha aqui de R$15,00 adulta. Tem muito mais opções também no infantil, muito baratinha. Masculino é pra vocês também. Então, tá top demais, minha gente. Pra vocês aproveitar muito, tá bom? Tá muito top mesmo. Cada coisa mais linda do que a outra. Aí tem algumas fotos que eu já vou deixando pra vocês verem. E a imagem também do fabricante que eles já mandaram pra mim. Essas são realmente filmagens reais, tá? São filmagens deles mesmo. Então, façam o seu pedido, gente. Vocês não vão se arrepender. Quem já é cliente da Deusado, já conhece a qualidade, sem contar, né, minha gente, a credibilidade que realmente eles têm no mercado hoje. Você sabe que vai poder comprar e vai chegar a tua mercadoria certinha aí na tua cidade, no teu estado. Porque eles enviam, minha gente, a partir de R$250,00 em compra, né, pra todo o Brasil. Nas excursões e também nas transportadoras, tá? Gente, vai desculpando aí a Iral, como eu disse pra vocês. Fiquei um pouco rouca, tá bom? Mas, eu tô aqui pra mostrar as novidades já de 2024. Agora, essa semana, no caso, sexta-feira, tô indo na Deusado pra gravar as mochilas pra vocês. Porque chegou muita novidade de mochila lá também, escolar. Então, se você também tá procurando, pode já aproveitar e já solicitar o catálogo também das bolsas, né? Eles não têm só mochila como bolsas também. E calçados, eles têm em geral também, tá, gente? Então, faz aí teu pedido, R$33,00 apenas. As papetes, tem cada uma mais linda do que a outra. Vale muito a pena vocês investirem, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou. Se inscrevam. Se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando as novidades que eu vou postando por aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!